Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de física moderna e hoje nós vamos abordar um tema assim que é a tecnologia, o que nos levou tudo o conhecimento da relatividade, da física quântica e também da energia nuclear, que nos trouxe isso de bom e de ruim também. Então a tecnologia é um tema, lembrando a vocês que quando a gente estuda tecnologia é toda uma evolução da humanidade, desde a época em que apareceu o fogo, foi a primeira tecnologia que o homem descobriu, a roda para economizar sua força, a mecânica, quando começou a descobrir as máquinas, a época do vapor, onde você usava a termodinâmica para produzir trabalho, depois a industrialização, até chegarmos à época atual, que é a época da eletrônica, está escondida aqui, a eletrônica onde a gente facilita os meios de produção e facilita também o acesso à informação. Nós estamos na época da informação, que é um dos temas mais importantes. Essa época que nós vivemos hoje parece muito com a época em que houveram grandes revoluções no século 19 para o século 20. O século 21 está se aproveitando de toda a mudança que houve do século 19 para o século 20. No século 19 nós tínhamos a mecânica, a industrialização, a eletricidade. No século 20, houve uma mudança radical, né? O aparecimento da física moderna, onde nós chegamos até a lua, né? Descobrimos a energia nuclear, a eletrônica, a informática. Todo esse conhecimento agora que nós temos é fruto de uma mudança que houve na mentalidade humana e na necessidade humana, né? Com o crescimento da população, precisava de uma nova tecnologia. E essa tecnologia veio desenvolvendo e hoje em dia é uma das áreas mais atuantes. Se alguém perguntar a vocês qual é a área com mais físicos em pesquisa, onde é que tem mais físico trabalhando? É essa área da física da matéria condensada, né? A área da física da matéria condensada, ela estuda as propriedades físicas da matéria, né? E é muito diversificada, né? Entre elas nós temos o estudo de baixas temperaturas, né? Que nós chamamos de criogenia, né? Com temperaturas próximas do zero absoluto. Temos áreas em que você trabalha com materiais magnéticos, né? Propriedades magnéticas, com utilização na medicina, né? Aparelhos de exame. Mas a mais comentada é a física do estado sólido, né? Onde você estuda semicondutores, né? A física do estado sólido é uma área da física da matéria condensada, onde você procura novos semicondutores e microprocessadores, né? Toda essa eletrônica que a gente tem de processadores, né? Vem dessa área em que a física atua, né? Se não tivéssemos físicos altamente competentes trabalhando nessa área, nós não poderíamos até distinguir projetos de pesquisa, né? Na área teórica, porque não teríamos computadores para fazer os cálculos com tanta rapidez e o teste, né? O teste computacional, né? Nós precisamos sempre de uma ideia, sempre aparece um físico com uma ideia nova, aparece alguém que dá a estrutura matemática, né? Computacional e a parte prática experimental, né? São as três áreas científicas que o método tem que passar, né? Uma das áreas mais utilizadas é a dos semicondutores. Com o século XX, descobrir os novos materiais, entre eles os semicondutores. Eles são sólidos, geralmente, cristalinos, né? Com condutividade intermediária entre condutores e isolantes. Lembrando que quando a gente trata de condutores metálicos, por exemplo, são condutores que têm uma condutividade, né? Que é uma grandeza física, em torno de 10 a 8ª símens por metro. Então, são materiais altamente condutores. Metais, por exemplo. Se você for colocar uma corrente elétrica, né? Com elétrons passando de um átomo para outro, em transiência, né? Você precisa de metais, né? Esses metais são condutores. Existem também os isolantes, com a condutividade menor que 10 a menos 15, né? Onde a força para passar de um elétron para outro, né? É muito grande. Então, a madeira, por exemplo, é um isolante. E existe os semicondutores, né? Que são aqueles que têm condutividade entre 10 a 15 e 10 a menos 7 símens por metro. Ou seja, eles não são nem um metal condutor, nem um isolante, mas são intermediários. E eles têm propriedades específicas utilizadas pela eletrônica, né? Os semicondutores são de dois tipos, basicamente. Nós temos dois tipos. O primeiro tipo é intrínseco, né? São formados substâncias quimicamente puros. Ou seja, é feito de uma coisa só, né? Pode ser só de silício, só de galho, só de arceleto de galho. Ele tem uma variedade grande, mas ele tem só um tipo de material. Quando um elétron transita parcialmente entre os átomos, essa transiência entre um e outro parcial pode ser uma forma de você conduzir uma semicondutância, né? Então, os semicondutores, eles são, eles não deixam passar o elétron totalmente, nem barram totalmente a passagem de elétrons, né? Eles também podem ser semicondutores extrínsecos, quando eles possuem impurezas. Essas impurezas são chamadas de dopagem. Ou seja, você tem uma estrutura, de maior parte de um átomo, e o outro entra no lugar de um deles e altera. E hoje é uma das áreas mais trabalhadas pelo físico e pelos engenheiros também nessa área de eletrônica, né? O silício com boro, por exemplo, o galho com índio, essa mistura de pequenas dopagens altera e fazem semicondutores específicos, né? São esses tipos aí. Alguns tipos de semicondutores são usados, por exemplo, no diodo, né? Diodo é um tipo de semicondutor que possui dois eletrodos, um emissor de elétrons e uma placa, e ele só deixa passar a corrente num único sentido. Então, aqui eu tenho diodo de potência, tem o LED, que é um outro tipo de diodo, ele deixa passar a corrente só num sentido. Se a corrente vier no outro sentido, ele não deixa passar. É como se fosse um isolante, impedindo a passagem da corrente elétrica. O exemplo mais comum são os LEDs, né? Toda vez que você liga uma televisão, liga um aparelho, aparece uma luzinha lá, ou verde, ou vermelha e tal. Aquela luzinha é o LED, é o Light Emite em Diet, é o diodo emissor de luz. Na tela do seu relógio também, na tela do seu celular, né? Nós temos diodos também, que ligam e acendem. Agora, modernamente, já existe o OLED, né? É o LED orgânico. Ele é formado por camadas de semicondutores, mas tem uma camada orgânica, e eles dão uma propriedade bem específica e bem muito mais precisa, né? Pra formação de telas, por exemplo, né? Existem também os transistores, né? Que foram descobertos na década de 50, 1950. Os transistores, talvez seja um dos mais importantes que existem, por quê? Eles, eles, é... Observe que o LED, né? Tem duas perninhas, ele tem três aqui. É um dispositivo que dentro tem um semicondutor formado por três ligações, e não duas, onde pelo menos uma delas é ômica, né? E a outra é retificadora de corrente. Quando fala ômica, quer dizer, segue a lei de ohmica, né? A resistência, a tensão e a intensidade de corrente é diretamente proporcional. E a outra é retificadora de corrente. O contato ômico à base de transistores, podendo ter dois retificadores. Então, observe. O que que ele faz? Ele é como se fosse uma chave, liga e desliga. Pode ir pra lá, pode ir pra cá. Pode ser do tipo PNP ou NPN, né? Positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo e negativo. Serve como se fosse uma chavezinha de você ligar e desligar. Só que, antigamente, a gente fazia essa chave liga e desliga com uma válvula, né? Então, essa válvula é uma chave liga e desliga. A válvula foi substituída pelo transistor. Por quê? Porque consome menos energia. A válvula esquentava muito, né? Então, os televisores antigos, né? Da década de 1960, tinha muitos que eram valvulados, né? Esquentava muito. Então, esse gasta menos energia e é mais eficiente, né? O transistor de silício. E algum exemplo, né? Os transistores, eles podem controlar os diodos, né? Pra acender. Agora, já que ele é uma chave liga e desliga, ele pode ser usado pra identificar um e zero, um e zero. Então, você identifica na linguagem digital de uns e zeros, né? Você pode, se você miniaturizar ele, você pode botar dentro de uma plaquinha, essa plaquinha, que tem milhões de transistores miniaturizados, é chamada de chip, que na realidade é um nome vulgar. O nome certo é circuito integrado. O circuito integrado, ele tem milhões e milhões, dá pra ver só com um microscópio de tão pequeno que é, né? Então, cada vez mais, eles conseguem concentrar mais transistores microscópicos e fazerem um chip cada vez melhor. O seu chip do celular é assim, né? Ele tem todas as informações de transmissão, do seu número, etc., dentro desse pequeno circuito integrado. O circuito integrado, ele pode formar os computadores. Se você organizar vários circuitos integrados, organizadamente, você pode fazer um computador. O primeiro computador foi lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele era todo valvulado. Então, o computador equivalente a um décimo do seu celular ocupava uma sala toda, inteira, né? Sala inteira. Ele não fazia quase nada. Ele passava cinco minutos trabalhando e tinha que parar porque esquentava as válvulas, né? Era o ENIAC. Hoje em dia, o seu computador pessoal, né? Onde você pode fazer informática, tem chips para cada coisa. Então, tem um chip central, né? Tem um chip, a CPU, né? Central Processing Unit, Unidade Central de Processamento. E tem chips responsáveis pelo som, pelo vídeo, etc. Então, o computador é um conjunto de integrado. Ele usa uma linguagem. Essa linguagem é a linguagem digital. A linguagem digital onde o controle é feito pelo transistor, ou um ou zero. Então, o número é feito de uns e zeros na sequência, que é interpretada por um outro circuito integrado. No futuro, nós teremos isso aqui, ó, que é um computador quântico, né? Ele não utiliza o bit, né? Binary Digit. Bit quer dizer Binary Digit. Oito bits formam um byte. E 1024 formam um kilobyte, megabyte, terabyte, gigabytes, terabyte, etc. Mas o computador quântico, né? Ele usa o Qubit. É o bit quântico. O bit quântico, ele pode ser um, zero, ou os dois ao mesmo tempo. Então, esse computador ainda está em construção, né? Ainda é uma máquina enorme que faz pouca coisa. Mas no futuro, ele vai ser mini-atualizado e nós teremos um computador que, do tamanho do seu atual, terá a capacidade de todos os computadores do mundo. Então, vai ser uma revolução quando fizerem o microcomputador quântico mesmo. Porque tem muita coisa por aí que não é nada quântico no dia vivo, né? As telas que você usa de televisão também mudaram, né? Antigamente, nós tínhamos telas bem atrasadas. Hoje, nós temos a LCD. Uma tela pode ser de LCD ou de LED. LCD significa Liquid Crystal Display. Ele é feito de várias camadas. A tela LCD, ela tem uma luz branca atrás. E a luz branca passa por vários filtros e também por uma tela de cristal líquido. O cristal líquido, ele tem três cores básicas. O vermelho, o verde e o azul. É o padrão RGB. Quando a luz branca passa, ele só deixa passar ou o vermelho, ou o verde, ou o azul. Então, parcialmente, ele combina. Aí, essa combinação de longe, você vê cores variadas, né? Então, por exemplo, pra você ver o amarelo, né? Ele vai juntar ali, ó, o vermelho com o verde. Aí, você vê de longe o amarelo. Mas, se você olhar de perto a sua televisão, você vai ver que só tem três cores. Qualquer televisão do mundo só tem três cores. Ela é padrão RGB. De uma vez, eu fui comprar uma TV e o cara dizia Ah, professor, eu comprei essa TV aqui que tem 10 milhões de cores. Falei, mentira. Pô, quem é mentira? Só tem três cores. Aquela também, que tem 20 milhões. Mas, a combinação dos três dá uma variedade maior, de longe. Mas, se você pegar uma lente e olhar de perto, só tem três cores que combinadas, né? E a TV LED, que hoje em dia, a maior parte, quase ninguém usa mais LCD, né? É LED. Simplesmente substituiu esses tubinhos, né? Que eram fluorescentes, por LEDs. Então, tem um conjunto de LEDs branco atrás, que ilumina as camadas de filtro e de LCD. E tem uma camada LCD, que faz o serviço principal, né? E a resolução da TV também mudou. Acho que aquelas TVs antigas, né? Elas tinham, ela chamada SD, né? Standard, display. 480x640. A HD veio depois com 1280x720. É o número de linhas. Então, o número de linhas e colunas. Então, Full HD é 1920x1080. Então, se você pegar uma TV antiga, ela tem 480 linhas. 480 linhas. Assim. E 640, assim. Maior assim, né? Full HD é 1080 linhas. E 4K, que é agora que estamos usando as melhores atuais, tem 2160 colunas, né? Então, isso vai mudando, fazendo com que você distinga mais pontos de RGB numa quantidade maior. Então, a imagem fica muito mais limpa, né? Agora, vai chegar uma hora que vai atingir o limite da visão humana. Então, vai chegar uma hora em que você, olhando a dois metros de distância, não vai fazer diferença de um tipo para outro. Vai chegar no limite, porque nós temos aqui um olho que tem limites. Então, esses limites vão ser alcançados em breve, né? Os lasers também são uma tecnologia importantíssima, né? Laser é uma abreviação de Light Amplification by Stimulator of Radiation. Ou seja, é uma ampliação da luz por emissão estimulada de radiação. Como é que funciona o laser? Ah, o laser é uma luz diferente, né? O primeiro laser, não foi nem laser, era Maser, né? Era um laser de micro-ondas, né? Que eles fizeram, depois passaram para a luz. Hoje em dia, é luz visível, tem luz ultravioleta, infravermelho, tem laser de vários tipos hoje em dia. Mas, na realidade, são cristais de semicondutores que você, ou então de gases, que você estimula o elétron a passar de um nível para o outro, só que de maneira constante. Então, o que é que acontece? O que acontece é que o átomo vai emitir sempre aquele mesmo tipo de luz, constante. Então, a luz laser, esses átomos estimulados emitem uma luz que ela é monocromática, ou seja, tem uma cor só, ela não tem um monte de cor como a luz branca, luz comum, luz do sol, tem muitas cores. Ele é monocromático. É coerente, quer dizer, as frequências batem, o mais uniforme possível, enquanto uma lâmpada comum, ela espalha a luz e ela é colimada, quer dizer, não diverge, não espalha. A luz laser vai toda, os raios são paralelos em relação ao outro. Isso faz com que o laser tenha uma grande utilidade, né? Então, os lasers têm uma grande aplicação. Aí tem aplicações na indústria, corte de chapa, você pode cortar uma chapa de aço com laser. Tem aplicações na indústria, corte de chapa, você pode cortar uma chapa de aço com laser. Tem na medicina, né? Fazer uma cirurgia ótica com o laser, né? Por quê? Porque ele pode ser dosado na intensidade e na espessura, na profundidade que ele vai furar, bem mais preciso, às vezes, que a própria mão humana, né? E existem vários tipos de laser, né? Tem lasers de gás, né? De gás neônio, argônio, rubi, né? Tem de neodinho. Então, cada um, hoje em dia, você usa laser como uma ferramenta para fazer uma série de outras coisas que a mão humana não poderia fazer com tanta precisão, né? Outras descobertas também são as fibras óticas, principalmente na comunicação, né? Uma fibra ótica é um guia de ondas cilindres que conduz a luz por reflexão, né? E muita gente diz, ah, não é reflexão, é refração. Sim, é uma reflexão causada pela refração. Na realidade, quando a luz penetra em camadas diferentes, né? Ela faz uma refração. Só que, na refração, existe um ângulo limite onde ocorre uma reflexão interna. E essa reflexão interna, esse ângulo limite, é dado pela lei da ótica, né? É esse ângulo aqui, que depende do índice de refração dos dois meios. Então, você escolhe dois meios, de maneira que, quando eles receberem uma luz, essa luz vai ter uma reflexão interna grande e ela vai se portar. Então, vai carregar a luz por ela. Ela tem vários tipos, até, de várias formas, né? E nisso, você consegue carregar a luz e fazer comunicações. Se for um laser, melhor ainda. Então, cada fibra aqui, você pode transportar informação por luz, né? Então, se a sua internet é com fibra ótica, ela é muito mais rápida, por quê? Porque cada filamento não transporta só um sinal elétrico, é um sinal luminoso. Então, além de ser muito mais rápido, né? Você pode colocar um número maior em cada cabo. É uma grande utilidade. Uma importância muito grande do século XX, que nos trouxe também, foi os circuitos impressos, né? Porque, no início do século, para ligar um componente no outro, você usava um fio. Então, você teria que ter uma quantidade de fio enorme. Então, para invés disso, você pega uma placa, essa placa de plástico, né? Você desenha o fio, né? Faz uma camada bem fininha e depois bota uma camada verde por cima, cobrindo, isolante, né? Então, um fio, não tem como conectar com o outro. Mas você desenha com metal e depois cobre isolando. E você solda aqui os componentes. Então, você tem vários tipos de placa. Tem aqui a placa, placa-mãe de um computador, onde você encaixa os circuitos eletrônicos. A placa do seu celular está aqui, você encaixa circuitos, um transmissor, um receptor, uma coisa que vai fazer ele vibrar, que vai emitir luz, etc. Tem toda essa placa aqui, uma placa de televisão também. Então, se por acaso quebrar essa placa, tem que trocar a placa inteira, porque é como se você tivesse cortado vários fios ao mesmo tempo, né? Os smartphones também são instrumentos altamente... Os telefones inteligentes, né? São smartphones. Eles reúnem várias tecnologias num equipamento só, né? Que quais são essas tecnologias? A telefonia por ondas eletromagnéticas, você fala por emissão, o acesso à internet, a fotografia, o arquivo de dados. É um verdadeiro computador, hoje em dia, de mão, né? E você pode fazer muitas coisas com o smartphone. E a gente chama de celular, né? Por que chama de celular? Porque próximo a você tem uma antena que cobre uma determinada área, que nós chamamos de célula. Se o celular só pudesse ser usado naquelas antenas, você só poderia falar com pessoas do seu bairro, né? Talvez fosse até melhor, né? Faria mais amizade. As pessoas serão mais próximas a da outra. Mas essas antenas são interligadas a outra, a outra, a outra. E você, interligado até satélite, cabo de fibra ótica, etc., você pode falar com lugares muito distantes a partir daquela célula. Por isso que a gente chama de celular. E no futuro, quem sabe, o celular talvez seja até transparente, né? A gente pode até... O que espera do futuro para o celular, já não sabemos. Alguns querem implantar o celular do corpo humano para você escutar, enxergar através de um óculos ligado a ele. Ninguém sabe o que vai acontecer com a tecnologia no futuro. Outra tecnologia também extremamente importante é a tecnologia nuclear, né? A tecnologia do E igual a MC2. Onde você utiliza a fissão nuclear, principalmente hoje em dia, né? Mas no futuro poderá ser a fusão nuclear, para produzir energia. Você tem geração de energia. Você tem aplicações na medicina. Pode curar muitas doenças com a tecnologia. E na preservação de alimentos, né? Muitos alimentos são conservados com radiação, né? O milho, por exemplo, você pode passar meses e meses quando o milho recebe radiação. O cuscuz que você come, provavelmente o milho foi irradiado. Ele foi colocado num silo e recebeu radiação. Você vai dizer, poxa, é perigoso. Não, é uma radiação eletromagnética. Você coloca, mata os micro-organismos e tira. Não fica resíduo radioativo. Não é uma substância radioativa que é colocada lá, não. Não, é somente uma emissão de raio-gama, né? É uma onda eletromagnética que mata os micro-organismos. É feito para isso, né? E outras coisas, como conservação de alimentos. Você pode passar dois anos para consumir uma carne. Imagine, né? Pode preservar muito tempo com a radiação. E a datação radioativa, para você saber a idade das coisas, né? Então tem uma tecnologia própria nuclear. Além disso, tem a tecnologia dos painéis solares também, né? Da energia solar. Você captura a energia solar e aproveita com painéis fotovoltaicos, por exemplo, né? Na Terra, existe a constante solar, né? Que é a quantidade de luz que a gente recebe no planeta Terra. Cerca de 1.360 watts por metro quadrado. Só que, é claro, isso depende muito de várias condições, né? Do lugar que você está na Terra, por exemplo, né? Em cada lugar na Terra, tem uma intensidade dessa constante diferente. O ângulo que o Sol está naquele momento, e a sua altitude, e várias outras coisas, né? A gente não aproveita toda essa energia. Mas se a gente aproveitasse toda essa energia, ela poderia ser muito utilizada. Hoje em dia, se você instalar painéis solares na sua casa, tem muita gente que pensa, eu vou botar um painel solar e aproveitar a energia direto. Não, você joga para a rede. Então você diminui a carga que chega na sua casa, tá? E aí economiza a sua conta. Você faz assim dessa maneira. Não existem baterias. Você podia até botar baterias na sua casa, acumular e desligar completamente da rede. Pode? Pode. Só que o custo em baterias é muito grande, né? E também a poluição causada pela bateria também seria um outro problema, né? A tecnologia do GPS, por exemplo, né? GPS significa Global Positioning System, né? Sistema de posicionamento global, que é um conjunto de 24 satélites ao redor da Terra, né? Onde você controla sinais que guiam várias coisas e hoje em dia a gente utiliza esses satélites para controlar uma série de coisas. A indústria do petróleo utiliza para localizar a posição de... A rede elétrica também, aplicações espaciais, controle de tráfego, né? De navios, tem uma série de coisas que se usa. Tudo isso graças aos dispositivos eletrônicos que são colocados nos satélites e também graças à relatividade, né? Que mede, que sabe, que tira o desconto de variação de tempo nesses satélites, né? Existe também a tecnologia espacial, né? Que foi desenvolvida para o homem atingir o espaço e aproveitar isso. Hoje em dia tem satélites com semicondutores transmitindo para a Terra, fazendo sensoriamento remoto, sabendo o tempo, por exemplo. As missões espaciais que vão ao espaço colocar em órbita, né? Sensores para manter a informação com a Terra. A rede de mini satélites também, a Starlink, por exemplo. Existe uma quantidade enorme de satélites ao redor da Terra, dando informações. E no futuro a gente vai ter uma internet global também. O homem chegou à Lua graças a essa ambição e essa capacidade de levar também equipamentos eletrônicos para fora da Terra. Futuras missões à Marte, né? Que já existem em Marte, mas não com pessoas, ainda falta levar o homem, né? Nos aguardam no futuro com essa tecnologia do século XX que nós estamos usando agora no século XXI. Outra tecnologia importantíssima é a robótica, né? Sistemas de automação, por exemplo, né? Será que um robô vai substituir uma atividade humana? Bom, quando lançaram o automóvel foi a mesma coisa, né? Vai substituir os cavalos? Vamos ter que aposentar todos os cavalos. Mas a robótica veio em parceria com o homem. Como toda tecnologia pode ser bem usada ou mal usada, né? Você pode usar para fazer guerra ou não, para colaborar com o homem, né? Então existem basicamente dois tipos de sistemas. O robô, que faz uma atividade repetitiva. Ele é autônomo ali naquele sistema que ele está fazendo. E o cobrô, que é o colaborador da atividade. Então você pode ter indústrias que fazem a coisa repetitiva, né? Com robôs da indústria. E pode ter também robôs que auxiliam o homem a fazer uma determinada atividade. E no futuro, a combinação dos dois poderá trazer uma automação de um sistema, né? Você tem um sistema robotizado. É um sistema em que passa pela fase de montagem, de separação, de melhoria da qualidade, de avaliação. Então tem todo um sistema hoje em dia com robôs e cobrotes, né? Que pegam e levam, né? O robô que não produz, mas os robôs que carregam para um determinado lugar. Então a indústria está cada vez mais robotizada. E no futuro nós vamos depender mais ainda dessa tecnologia que foi gerada por aquelas crises da virada do século XIX para o século XX, que nós estamos aproveitando agora no século XXI. Então essa tecnologia gerada pela física moderna é extremamente importante. e no futuro o que nós vamos fazer com elas vai depender da próxima geração, né? De vocês, estudantes. E para isso deve-se estudar bem a física moderna. Ok? Muito obrigado.